Alô galera, é um prazer estar aqui com vocês mostrando os sucessos do meu quarto CD Incluindo seis músicas inéditas E a partir de agora, Marcelo Luiz, o gênio dos teclados, volume 4 Amigo, foi o seu amor que hoje telefonou, confessando me amar Eu perguntei o porquê, não quis me responder e eu fiquei a pensar Se ela não serve pra você, também não serve pra mim Se ela não gosta de você, ela também não gosta de mim Eu preferia um castigo a fazer contigo tal ingratidão Eu sei que você faria o mesmo que um dia em tal situação Se ela não serve pra você, também não serve pra mim Se ela não gosta de você, ela também não gosta de mim Hoje ela ficou sabendo que uma amizade não se quebra assim Ela é quem saiu perdendo, perdeu seu amor, que perdeu tudo enfim, enfim Não vale a pena pensar que por ela chorar, só restando sofrer Veja se você me esquece, ela não merece nem eu nem você Se ela não serve pra você, também não serve pra mim Se ela não gosta de você, também não gosta de mim Hoje ela ficou sabendo que uma amizade não se quebra assim Ela é quem saiu perdendo, perdeu seu amor, que perdeu tudo enfim, enfim Não vale a pena pensar que por ela chorar, só restando sofrer Veja se você me esquece, ela não merece nem eu nem você Se ela não serve pra você, também não serve pra mim Se ela não gosta de você, ela também não gosta de mim Se ela não serve pra você, também não serve pra mim Se ela não gosta de você, ela também não gosta de mim Não gosta de mim Não gosta de mim Olha que amor, eu estou voltando É tão bom chegar, eu estou chegando Quero te dizer que me arrependi Quero te contar o quanto sofri Mas valeu a pena esse meu desterro Longe eu descobri, descobri meu erro Descobri que a vida começa aqui Dentro do meu lar eu quase perdi Encontrei mulheres que me amavam Mas que de manhã logo me deixavam E eu confesso o amor que jamais senti Em outros braços o calor Dos teus abraços, meu amor Encontrei mulheres que me amavam Mas que de manhã logo me deixavam E eu confesso o amor que jamais senti Em outros braços o calor Dos teus abraços, meu amor Olha que amor, eu estou voltando É tão bom chegar, eu estou chegando Quero te dizer que me arrependi Quero te contar o quanto sofri Mas valeu a pena esse meu desterro Longe eu descobri, descobri meu erro Descobri que a vida começa aqui Dentro do meu lar eu quase perdi Encontrei mulheres que me amavam Mas que de manhã logo me deixavam Eu confesso o amor que jamais senti Em outros braços o calor Dos teus abraços, meu amor Olha que amor, eu estou voltando Olha que amor, eu estou voltando É tão bom chegar, eu estou chegando E essa vai especialmente a todos os casais apaixonados Há momentos na vida que a gente não sabe entender Tudo que eu fiz para não te querer E hoje eu venho dizer que te amo Eu passei tanto tempo, meu bem, magoando você Fazendo loucuras pra não te querer E hoje eu venho dizer que te amo Quando lembro que fiz de você um brinquedo qualquer Tenho receio de não me aceitar E até vergonha de tudo que fiz Compreenda, procure entender Tudo aquilo passou Faça de conta que nem existiu E hoje eu venho dizer que te amo Quando lembro que fiz de você um brinquedo qualquer Quando lembro que fiz de você um brinquedo qualquer Tenho receio de não me aceitar E até vergonha de tudo que fiz Compreenda, procure entender Quando lembro que fiz de você um brinquedo qualquer Tudo aquilo passou Faça de conta que nem existiu E hoje eu venho dizer que te amo E hoje eu venho dizer que te amo Dizer que te amo E hoje eu venho dizer que te amo O alô especial a toda galera do meu glorioso estado do Piauí Aquele abraço Na minha vida tudo está mudado Depois do dia em que eu amei você Tentei criar pra mim um novo mundo E todas as tristezas esquecer Não sei porque os outros não entendem E acham tão errado o nosso amor Será porque ainda sou tão jovem Não tenho direito de amar Eu quero apenas carinho O sol brilhando pra mim Não quero viver mais sozinho Porque tudo está contra mim Eu quero apenas carinho O sol brilhando pra mim Não quero viver mais sozinho Porque tudo está contra mim Hoje eu ainda não sou nada Não tenho muito pra lhe oferecer Mas de uma coisa eu tenho certeza Sei que algum dia vou vencer Dizem que vivendo é que se aprende Pois junto de você vou aprender E vou mostrar assim ao mundo inteiro O quanto vale ter um grande amor Eu quero apenas carinho O sol brilhando pra mim Não quero viver mais sozinho Porque tudo está contra mim Eu quero apenas carinho O sol brilhando pra mim Não quero viver mais sozinho Porque tudo está contra mim O sol brilhando pra mim Eu quero apenas carinho Eu quero apenas carinho E eu quero apenas carinho Eu quero apenas carinho Quando você me deixou, meu bem Quase partiu o meu coração também Pois você não quis ligar pra mim Se esqueceu de tudo o que passou Levou o nosso amor para o fim Jamais pensei em ser tão infeliz Você comigo não passou de uma atriz Ensinou um falso amor que você não quis Você partiu sem ter uma razão Foi procurar amor em outro coração Mas amor igual ao meu não tem Amor assim, só eu e mais ninguém Portanto amor não vá Pense em mim também Você partiu sem ter uma razão Foi procurar amor em outro coração Mas amor igual ao meu não tem Amor assim, só eu e mais ninguém Portanto amor não vá Pense em mim também Mas amor igual ao meu não tem Amor assim, só eu e mais ninguém Portanto amor igual ao meu não tem Portanto amor não vá Pense em mim também Amiga, acorda, faz amor comigo Amiga, acorda, faz amor comigo Na cama onde você quiser Lambuza, meu corpo invade a minha vida Lambuza, meu corpo invade a minha vida Deixa a vida minha partida E acelera o meu prazer Eu sei, nossa emoção é passageira Previ para a semana inteira O tempo da gente se amarra Amiga, levante a minha cama Amiga, levante a minha cama Não sei se a gente se ama Mas me avise se quiser volta Amiga, a minha casa é toda sua Quando você estiver na rua Sem ter lugar pra ficar Eu sei, você sofreu na sua vida Mas vejo uma luz colorida Lá dentro desse teu olhar Amiga, acorda, faz amor comigo Amiga, acorda, faz amor comigo Ou sou seu melhor amigo Na cama onde você quiser Lambuza, meu corpo invade a minha vida Deixa a vida minha partida E acelera o meu prazer Eu sei, nossa emoção é passageira Previ para a semana inteira O tempo da gente se amar Amiga, levante a minha cama Amiga, levante a minha cama Não sei se a gente se ama Sem ter lugar pra ficar Eu sei, você sofreu na sua vida Mas vejo uma luz colorida Lá dentro desse teu olhar Nem que possa chover o ano inteiro Para mim pode o mundo desabar Se falta carnaval em fevereiro Ou se a crise quiser me sufocar Mesmo assim sou feliz, vivo a cantar Quando vejo uma mulher me rondar Pra fazer bem feliz meu coração Mesmo assim sou feliz, vivo a cantar Quando vejo uma mulher me rondar Quando vejo uma mulher me rondar Pra fazer bem feliz meu coração O amor só consegue me ensinar Que os problemas não vão me redimir E as mulheres que querem me amar São as mesmas que podem me engolir São as mesmas que podem me engolir Sendo amado ou fingir Sendo amado ou fingente do prazer As mulheres se não podem prender Mas me ensinam pra vida prosseguir E as mulheres que podem me engolir E as mulheres que podem me engolir Nem que possa chover o ano inteiro Nem que possa chover o ano inteiro Ou se a crise quiser me sufocar Mesmo assim sou feliz, vivo a cantar Quando vejo uma mulher me rondar Pra fazer bem feliz meu coração Mesmo assim sou feliz, vivo a cantar Mesmo assim sou feliz, vivo a cantar Quando vejo uma mulher me rondar Pra fazer bem feliz meu coração O amor só consegue me ensinar Que os problemas não vão me redimir E as mulheres que querem me amar São as mesmas que podem me engolir Sendo amado ou fingente do prazer As mulheres se não podem prender Mas me ensinam pra vida prosseguir Sendo amado ou fingente do prazer As mulheres se não podem prender Mas me ensinam pra vida prosseguir E agora vamos recordar os anos 60 Eu sempre estou caminhando A minha vida recordando Vestido como um vagabundo Eu ando em volta pelo mundo Eu ando em volta pelo mundo Só trago mesmo a guitarra Que tanto pra você toquei Você que eu tanto adorei E sem pensar me abandonou Pois me trocou um certo dia Por um rapaz rico e famoso, famoso Mas eu te espero Mas eu te espero Penso em você cada segundo Se de outro alguém você cansar Em algum canto desse mundo Você bem pode me encontrar Você bem pode me encontrar Você bem pode me encontrar Você que eu tanto adorei E sem pensar me abandonou E sem pensar me abandonou E sem pensar me abandonou Se de outro alguém Se de outro alguém você cansar Se de outro alguém você cansar Em algum canto desse mundo Você bem pode me encontrar Você bem pode me encontrar E sempre estou caminhando E a minha vida recordando Tô precisando novamente de você Tô precisando novamente de você Me conquistar E conquistar de uma vez Teu coração Os meus dias sem você São como anos Quero acender de novo O fogo da nossa paixão Já descobri que sem você Não faz sentido Os meus sonhos Só tem graça com você Vou te levar Meu grande amor Ao paraíso Deixa disso Venha logo Vem me ver Me perdoa se eu errei Me perdoa se eu errei Mas preciso te encontrar Te abraçar Te sentir E te falar Eu quero Só você Vem me dar prazer Traz e volta o amor Que eu não podia entender Eu pensei Que esse amor Só iria me prender Descobri Que a liberdade É você Eu quero Só você Vem me dar prazer Traz e volta o amor Que eu não podia entender Eu pensei Eu pensei que esse amor Só iria me prender Descobri que a liberdade É você Já descobri que sem você Não faz sentido Os meus sonhos Os meus sonhos só tem graça Com você Vou te levar Meu grande amor Ao paraíso Deixa disso Venha logo Vem me ver Me perdoa se eu errei Mas preciso Mas preciso te encontrar Te abraçar Te sentir E te falar Eu quero Só você Vem me dar prazer Vem me dar prazer Traz e volta o amor Que eu não soube entender Eu pensei que esse amor Só iria me prender Só iria me prender Descobri que a liberdade Que a liberdade É você Eu quero Só você Vem me dar prazer